Olá, eu sou o professor Marco Bittencourt, trazendo hoje para finalizar a nossa toalha batendo um estêncil, certo? Aqui ó, o estêncil escolhido pela cliente, certo? Que é a Silvia. Bom dia, vou estar aqui fazendo diretamente com você aqui. Para quem não conhece, eu sou o professor Marco Bittencourt aqui do Rio Grande do Sul, da cidade de Canoas. Trabalho com pintura em tecidos. Se você é novo no canal, aproveite e deixe o seu joinha. Não esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber todas as notificações de todas as pinturas que eu trago aqui no canal. E compartilhe se puder aí, ajuda muito o canal aqui a crescer. Então eu vou trabalhar junto com vocês, está o meu pratinho aqui, está o tom que eu vou usar, que será o CAC, mas eu vou fazer junto com vocês aqui a letra do nome dela. Então eu vou vir aqui com um lápis 6B e vou riscar aqui a mão livre mesmo, fazendo o S do nome dela, certo? Vim aqui, venho, venho fazendo. Mas professor, eu posso fazer já com carbono e tudo mais? Pode, pode ficar à vontade. Se você achar aí, eu até vou aumentar um pouquinho mais esse S para cá, esse S um pouquinho mais para cá. E vou finalizar assim, desta forma. Certo? Aqui vai ficar assim por enquanto o S. Vamos bater o extenso aqui. Não, primeiramente eu vou pintar esse S aqui. Como as rosas são vermelhas, eu vou trabalhar também este S num tom, acho que vermelho. Melhor. Vou trabalhar aqui no tom coral junto com o vermelho para a gente deixar aqui ainda mais bonito. Vou ver se está bem posicionado aqui para enxergar. Vou vir aqui com o coral, na tinta coral, e vou trabalhar desta forma. Minha mão provavelmente vai ficar aí em cima, porque está do outro lado aqui, porque a toalha de banho é grande, né? Então venho com o coral, passo nessa parte, peguei um pincel aqui 421 nº 6, Vou passar esse coral, primeiramente aqui, pertinho do, perto do meu risco. Ó, venho. Bem. Perfeito, que ali só foi esboço, e agora vou trabalhando. Ó, agora deste lado de cá, trabalho. Deixando esse coral aqui, deste lado. Ó, venho aqui, finalizo mais fininho aqui, quase se encontrando os dois ali, né? Ó, venho aqui, coloco o meu coral. Bom, fiz isso. Vou vir com o vermelho profundo, e vou finalizar esse S, colocando aqui o vermelho profundo. Bem pertinho do meu risco aqui. Ó, venho com o vermelho profundo, e vou trazendo esse tom, mas não cubro o nosso coral. Venho aqui, pincelzinho bem de pé, trago aqui, ó, completando aqui, ó, encontrando as duas partes, e venho com o profundo deste lado de cá. Gente, na realidade, eu nem ia fazer esse S assim aqui, filmando, tá? Por isso que minha mão vai ficar aí em cima, era só pra ser o extenso. Mas eu não poderia deixar de fazer o acabamento, então venho aqui, ó, esfumo mesmo. Venho aqui e faço o acabamento de todo o meu trabalho, mostrando pra ficar todo completinho. Vou lá com a pontinha, termino com o vermelho profundo mesmo aqui, finalizo no cantinho, ó. Vou lá naquela outra parte de cima, subo, finalizo aqui com o cantinho do pincel. Deixo assim, primeiramente, tá? Com isso, eu vejo, deixo assim por enquanto, vou aproveitar aqui e vou fazer agora umas folhinhas aqui neste nome, tá? Já vou aproveitar que eu tô com o pincel, vou fazer umas folhinhas pra decoração mesmo. Ela disse que não se importava que não ficasse igual a de rosto, porque o meu de rosto, eu tô até de banho e nenhum segue o mesmo risco, né? Nem nas rosas. Então eu vou vir aqui com o verde pistache e vou colocando aqui, ó, uma folhinha aqui, ó. Venho aqui, já faço outra folhinha pro lado de cá, aperto o meu pincelzinho, ó, faço isso e vou decorando. Faço outra folhinha aqui, vou fazer uma do ladinho aqui também, ó, assim. Venho aqui, termino aqui deste lado, faço outra pra este lado, só aperto, ó, os meus. Vamos, aqui eu vou botar mais uma folhinha, complementar aqui. Tá bom, desta forma. Agora eu pego o verde mais escuro aqui até então, vou pegar o meu verde musgo e vou colocar aqui pra fazer uma sombra, ó. O mesmo pincel, venho aqui e só coloco, ó, ao contrário, fazendo uma sombrinha. Desse lado aqui também, nessa parte aqui também, nessa parte vou colocando algumas sombrinhas, pra gente não deixar aquela folha tão, tão, né, jogada aqui. Bom, fiz isso. Venho agora com o meu pinheiro, com o pinheiro. Vou colocar com o meu pinheiro, vou colocar com o meu pincel 422 número 0, tá, e vou vir com o meu pinheiro fazendo o trabalho aqui, ó. Venho com o meu pinheiro, 422 número 0, e venho aqui, ó, uno essa folha e passo aqui, ó, passo por cima, por baixo, por cima, e finalizo com o arabesco pequenininho ali. Venho de lá, passo aqui, pego nessa outra folhinha aqui, passo por cima aqui, como se fosse, né, um, uma trepadeira ou até mesmo, né, só enroscadinho aqui. Passo aqui, faço essa parte, ó, venho aqui bem no cantinho, já aproveito aqui, venho, saio aqui, passo por cima dessa parte do S, finalizo bem nesse cantinho aqui, pertinho da folha, e saio aqui pertinho da folha e faço um arabesco bem pequenininho aqui, ó. Ó, trabalho aqui esse arabesco bem bonitinho. Posso fazer aqui, ó, uns fiozinhos assim só pra, né, da galhozinho da própria... própria... Ah... Caulizinho, ó, faço aqui, venho aqui, deixo esses verdes assim e fazendo um tanto quanto diferente do que era a outra lá que eu fui feito. Vou vir com um pouquinho do meu pinheiro aqui, vou separar melhor essas folhas. Posso vir aqui no meio, fazer assim, ó, no meio e fazer um risquinho, no meio, fazer um risquinho pro lado, no meio, assim, ó, só pra dar aquela ainda mais beleza para a minha folhinha aí até então, tá? Bom, agora eu vou seguir aqui com o nosso caque, ó, caque, tá? Vou colocar no pratinho e o nosso extenso, tá? Então já vou iniciar. Então seguimos como... Ah... O projeto, então já mostrei pra vocês pratinho com caque aqui, e eu vou colocar aqui, neste momento. Vou ter que ter cuidado, vou ter que ter cuidado aqui, principalmente nessa parte de cima ali, eu vou ter que ter o meu limite ali e aqui. Vou colocar bem no meio aqui, ó, os arabescos aqui, ó, vou deixar essas flores aqui, onde vai me dar a sensação aqui que está fazendo essa curvatura, certo? De um lado e do outro. Vou trazer um pouquinho mais pra cá. Aqui. Vamos lá, então. Venho no meu caque, no meu pratinho aqui, vou mostrar aqui em cima mesmo, venho, ó, coloco aqui e misturo, tiro o excesso aqui no meu pratinho, ó. Ó, tiro aqui. Posso usar uma fita pra segurar? Pode, pode colocar. Então eu venho aqui cuidando esse cantinho primeiramente. Venho com caque, com batidinhas. Cuido o cantinho aqui onde eu vou estar. Posso trabalhar assim um pouquinho, agora que eu já deixei a carga maior. Venho em movimentos circulares e curto aqui. Vou lá no meu pratinho, pego mais tinta e venho trazendo, ó, coloquei a primeira carga, vou dando batidinhas e vou, ó, colocando movimentos circulares no meu extenso. Bato aqui, quando eu vejo que há necessidade, vou ficar bem marcadinho. Vou lá no meu caque, bato aqui, com batidinhas. Venho aqui na flor, já deposito, ó, fazendo movimentos circulares. Bato aqui onde eu vejo que é preciso. E vou seguindo o meu extenso. Fui lá, peguei mais tinta e venho seguindo aqui, cuido aqui que é o meu final. Colocando ali. Vou lá no meu caque, agora na minha tinta, um pouquinho, ponho um pouquinho no meu prato, tiro o excesso do meu prato aqui. Cuido dessa folhinha até uma boa parte onde eu posso ir. Bom, fiz isso, agora sigo deste lado de cá, mesmo cuidado ali com a parte do final do meu tecido ali. Esse lado não tem nenhum tipo de tinta, preferi deixar assim, sem um acabamento aqui de tinta pra fazer. Aqui vai ser totalmente a toalha branca com o arabesco, tá? Do outro lado eu finalizo lá com a tinta verde musgo claro. E aqui eu vou trabalhar, ó, venho com movimentos circulares em algum momento pra depositar essa tinta. Volto lá no meu pratinho, na minha tinta, tiro o excesso e venho, ó, com batidinhas. Primeiramente, vou trabalhando movimentos circulares, bato aqui, onde eu vejo que a tinta não vai entrar circulando, né? Mas eu prefiro sempre bater porque a tinta dela penetra assim, ó, no tecido. Quando tu vem assim, a tinta fica um pouco mais ralinha, né? Então, cuido aqui essa parte, venho aqui no meu caque, aqui, ó, bem no cantinho, vou batendo, cuidando daquele meu espaço ali, ó, com batidinhas. Pituar, estou usando o 464, número 4, certo? Que já está pronto o que eu desejava, certo? Agora, eu vou aproveitar que a Silvia escolheu esse stencil e não sei por via o que ela deseja, ela quer uma borboleta nesse, porque tinha borboleta no stencil, não sei que tanto, e ela disse, ah, borboleta combina com a rosa, o que que eu vou fazer? Eu vou colocar uma borboleta aqui, bem aqui nesse cantinho, e uma outra borboleta no outro canto. Então, eu vou posicionar bem o meu stencil aqui onde eu desejo, vou vir com a cor vermelho tomate, tá? Vou vir com vermelho tomate, ó, no meu Pituar, 462, número 4, vou no meu pratinho, tiro o excesso, ó, vou aqui, tiro o meu excesso, é assim que eu faço. Seguro o meu stencil e vou bater, então, aqui a borboleta. Trabalhando com a borboleta, ó, bem com movimentos circulares aqui, vou dando batidinhas, volto no meu vermelho tomate e vou colocando essa borboletinha aqui. Bom, volto lá no meu tomate e vou, ó, com batidinhas, cuida que tem o stencil bem ali, ó, já o furinho ali. Ah, professor, o que que eu posso fazer pra não haver erro? Bota a fita crepe ao contrário, de baixo ou daqui pra cima, mas eu tô tendo cuidado, é só batidinhas mesmas, bem aqui no meio. Deixo bem completa essa parte aqui. Aí, eu venho com o meu vermelho profundo, vou botar meu pratinho aqui, só um minutinho, do lado aqui pra segurar, vou vir com o vermelho profundo e vou segurar aqui, eu acho que aqui dá até pra ver o pratinho aqui do lado, dá. Tá, então, tiro aqui o pratinho, vou no vermelho profundo, tiro o excesso do meu pratinho aqui do lado e vou escurecer um pouquinho mais, ó, este lado da minha borboleta, ó, nessas partes aqui. Venho com o vermelho profundo e escureço um pouquinho esse lado aqui, ó. Bom, fiz isso, até vou bater aqui no meio pra ficar o contraste aqui. Bom, feito esta parte, vou tirar bem o excesso do meu pano aqui e vou vir com um pouquinho, vou soltar o meu extenso, vou vir com um pouquinho do meu coral, tá, vou pegar o coral no meu pituá, vou lá tirar o excesso lá no meu paninho, no meu pratinho, vou bater com o coral aqui dentro, ó, pra iluminar um pouquinho mais essa parte do meio, ó. Só aqui, vou pra lá e venho pra cá, deixando mais iluminado essa parte aqui de dentro, ó, coral. Não limpei o pincel, mas venho aqui e ele vai dar um efeito legal ali. Bom, fiz isso, aqui está a borboletinha, tá. Vou, como eu disse, eu vou colocar do outro lado aqui, vou vir com a mesma borboleta que vou virar, fazendo isso aqui de um lado e do outro. Ó, borboletinha. Vou já aproveitar a sujeirinha aqui do pincel, vou já vir lá com o meu coral, vou colocar o coral aqui no meio primeiramente, ó, lá no meu pratinho, coral aqui no meio. Coloquei o coral, vou lá no meu vermelho tomate e vou vindo daqui pra lá, cuidando dessas partes, mas ao redor aqui, ó. Ó, vim ao redor, entro aqui nas anteninhas, vou vir com o vermelho profundo e vou acentuar mais essas voltinhas aqui, ó. O maior cuidado, a anteninha aqui no meio, vou na anteninha, vou aqui nos cantinhos bem delicadamente, cuidando aqui, faço isso. Certo? Bom, o que que eu vou dizer agora aqui? O que eu digo, às vezes, ó, pra usar o nosso, o nosso, a nossa fita crepe. O que que eu faço nesses momentos, quando tem assim, quando dá um risquinho, assim, passou ali a parte do nosso extenso. Eu, como já tenho conhecimento desse aqui, o que que eu vou fazer? Eu vou vir com o vermelho profundo aqui e vou fazer aqui, ó, desse jeito, venho com o vermelho profundo aqui, coloco pra lá, ó, fazendo esse efeito da borboletinha, faço ali uma gotinha, ó, finalizo mais aqui no cantinho, ó. Venho aqui do outro lado, ó, nesse cantinho também levo ali e já aproveito e faço deste modo aqui pro lado, com o vermelho profundo, faço a gotinha aqui no final. Vou fazer lá no mesmo, uma coisa aqui desse lado, naquela borboletinha, venho pro lado de cá, faço a gotinha aqui, venho aqui desse lado, já separo um pouquinho mais o corpinho dela aqui, venho, ó, aqui, e faço a gotinha aqui, ó, bem no final, puxo pra lá, tá? Vou limpar o meu pincel aqui em cima, dando, ó, umas marcações, já aproveito aqui também, marco aqui um pouquinho mais, ó, certo? Bom, fiz isso, eu vou usar esse mesmo pincel, 422 número 0, e vou vir com o branco, o ideal é que esteja mais seco, né, mas eu vou vir com o branco, mas aqui eu acho que já tá bem mais seco. Vamos lá, então, enquanto isso. Ela me pediu uns poazinhos brancos, eu não entendi também, vamos fazer o que a cliente deseja, né? Vim aqui com um poazinho branco, coloco, ó, a parte de cima do meu pincel, e venho colocando esses poazinhos. Até vou botar a tinta aqui, não faço isso, só tô botando aqui mesmo, ó, vai ser mais rápido pro vídeo não ficar tão longo. E vou, ó, colocando esses poazinhos, tá? Venho aqui do outro lado, coloco ali, ó, vou intercalando, desta forma. Coloco lá, outro aqui, e vou intercalando e deixando desta forma. Vou vir aqui nessa outra borboleta e fazer a mesma coisa, ó, um lá, outro cá, dois aqui, ó, dois aqui. Vou lá, um no meio, um no meio, vou aqui, outro aqui, vai terminar um lado, ó, e já vou pro outro. Um no meio, um no meio, um no meio, vou terminando aqui, outro ali, e outro mais aqui. Certo? Fiz isso. Vou vir agora aqui, só pra finalizar mesmo. Vou pegar o poazinho e vou colocar aqui no meio, ó, um, dois lá, três aqui, e outro aqui. Venho aqui outro, outro aqui, aqui, outro aqui. Vou combinar essa letra aqui com parte, tá bom? Obrigado. Então, está aí, completo o nosso trabalho, e assim, concluindo com o stencil e mais a letra do nome aí. Bom, aqui eu vou vir com o pincel 4, 2, número 6, e vou fazer aqui, ó, só uma sujeirinha do meu pincel aqui com... Eu posso usar até o caque, tá? Um pouquinho do caque, é mínima coisa o meu pincel, atirei até no meu dedo, e vou fazer isso aqui, ó, só pra deixar uma tonalidade aqui, como se tivesse apoiado aqui, ó. Vou trazer a sujeirinha no pincel. Vou deixar marcadinho lá. Fazer essa sombrinha aqui. Então, lá, pra cá, e como as borboletas estivessem ao redor dessa letrinha aqui. Bom, pra finalizar, eu vou vir aqui com o nosso filete, e vou usar aqui o tom vermelho, filete, o tom vermelho, e vou vir no nosso vermelho profundo, e vou colocar aqui, ó, no meu stencil, eu quero... Desculpe, gente, não é vermelho, desculpe, é o nosso caque. Desculpa, não sei onde é que tá a cabeça. Caque, tá? Vou aqui finalizar aqui encontrando um pouquinho mais, ó, essas flores aqui, ó. Aqui, venho aqui, finalizo aqui encontrando, ó. Eu prefiro fechar aqui mais essa parte do stencil, mas se você não preferir, pode, né? Mas aqui eu gosto de fazer, ó, vem daqui, pegou ali, finalizo nesta parte aqui, junto mais essas peças aqui, só pra finalizar mesmo, tá? Venho aqui, chego ali, já prendo aqui, mas o stencil já tá pronto, você não precisa fazer isso. Mas eu gosto de fazer nessas florzinhas aqui, eu gosto de deixar assim como se tivesse empresas ali. Então tá, se você ficou comigo até o final, deixa o seu like, se não é inscrito, se inscreva no canal, e ative o sininho para o YouTube notificar você que tem coisa nova no canal. E pra ter coisa nova, eu preciso do seu like, da sua inscrição e também do seu compartilhamento aí, para que chegue a outras pessoas para vir ver aqui essas pinturas aqui. Enquanto isso, eu falo aqui pra encerrar com vocês, eu já vou mostrar aqui agora a peça, mas de longe, né, porque aí tava a parte, só pra te finalizar com a peça, vem dizer, vem dizer não. Ó, está pronta, então só deixa eu me posicionar melhor aqui, e vou tirar aqui do meu celular aqui da... Opa, passei a mão na frente. Deixa eu só tirar aqui com delicadeza. Vai mexer mesmo a tela, e eu não edito mesmo, ó. Fazer dessa forma pra vocês verem, olha, como é que ficou a toalha, com as gotas, e com o estêncil no final aqui, ó, com as duas letras S. Duas letras S, não, duas borboletas e a letra S, ó, com as borboletinhas que ela pediu. E aqui está o trabalho completo da toalha de banho. Obrigado, até o próximo vídeo. Tchau.